Música Os alunos que participam do Dia da Universidade Aberta agora conhecem neste momento o Laboratório de Anatomia Humana. Então para trazer mais detalhes eu converso com o Toninho, que é técnico do laboratório. Toninho, o que os alunos podem apreciar neste espaço? É, neste espaço, no laboratório, no qual é o curso de anatomia que passa todos os alunos da graduação, eles vão ter, neste momento, poder observar os órgãos que constituem o corpo humano. Desde a parte do sistema esqueleto, sistema cardiovascular, parte pulmonar, parte do sistema nervoso central, né? Enfim, são todos os órgãos que constituem o corpo humano. Então eles têm o prazer de hoje identificar e ver localização dos órgãos que correspondem ao nosso corpo humano, tá? São parte do corpo humano que faz parte de toda localização dos órgãos. Perfeito, muito obrigado pela entrevista. É a TV Unimap na cobertura da 16ª Mostra Acadêmica. A TV Unimap na cobertura da 16ª Mostra Acadêmica.